Meu orgulho caiu quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifreio asfalto, tô tentando esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando este mar Afogando a saudade do querosene Tô beijando este copo, abraçando as garrafas Solitão é companheira nesse risco a pata E quando o céu não volta eu tô na água das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando este copo, abraçando as garrafas Solitão é companheira nesse risco a pata E quando o céu não volta eu tô na água das traças Maldito levanta a mãozinha pra ficar bonito Galera, vamos lá! Oh, a falta de você bebi, dá-lhe uma beliza Oh, oh, tô tentando apagar fogo com a chuva Vamos que vai